Bom, gente, no Dúvidas Frequentes de hoje eu vou ficar devendo o nome da pessoa que me fez a pergunta. Eu sei que foi uma moça, eu sei que foi uma mulher, mas eu não me lembro mais o nome. Eu lembro da pergunta, mas não lembro de quem era. Então até peço desculpas à pessoa, realmente eu acabei não guardando a sua pergunta, como eu faço sempre. Mas a pergunta era, o que eu faço quando o serrote fica travando? Eu lembro que a pessoa comentou que estava cortando, gosta de cortar galhos para fazer alguns artesanatos, algumas peças, e acaba o serrote fica travando. Isso é bastante comum quando a gente realmente corta galhos, quando a gente vai fazer poda, vai cortar algum tronco de madeira, principalmente, ou mesmo as madeiras úmidas. Vai pegar uma tábua de taipá que está úmido, uma madeira que está úmida. Bastante comum mesmo, pinos acontece pra caramba isso, de ficar travando. A primeira coisa, a gente precisa saber se o nosso serrote está com a dentição adequada, se é adequado praquilo. Se é um serrote de poda, está podando a árvore, ok, está certo. Porque normalmente, quando a gente vai trabalhar com madeiras resinosas ou madeiras úmidas, como o taipá, por exemplo, a gente tem que usar um serrote que tenha a dentição mais aberta. As travas do serrote, ou seja, a distância do dente da direita pra esquerda, ele tem que ser um pouco maior. Ele tem que andar um pouco mais pra que tenha espaço suficiente pra que o restante da lâmina possa passar com tranquilidade, sem ficar batendo naquela lateral que foi cortada, né, lateral da peça. Então, essa é a primeira coisa. Mas vamos dizer que é o único serrote que eu tenha, eu só tenho aquele, eu preciso trabalhar. Beleza, eu tenho como travar um pouco mais essa dentição. Travar significa abrir realmente esses dentes e aí a gente precisa ter uma ferramenta específica. Infelizmente, os serrotes mais novos, os serrotes mais recentes, como esse aqui, por exemplo, a gente não consegue travar muito bem. Esse aqui eu fui travar, ele acabou quebrando dois dentes. Eu acabei desistindo pra falar a verdade, eu nem vou mais afiar esse serrote aqui. Não vou mais, vou deixar, tá deixado de lado aqui já. Realmente não vale a pena, não aguenta mais. Então, se isso não for possível, eu vou ter que fazer algumas gambiarras. E a gambiarra mais comum que existe chama-se vela. É isso mesmo. A parafina é a gambiarra mais fácil que a gente tem pra usar. Vou cortar uma árvore, vou podar uma árvore, vou cortar um galho, vou cortar um taipá e eu não tenho nada. É o meu serrote não tá bom. Enfim, o que que eu faço? Melhor coisa, passa vela. Você pode passar vela, vaselina, parafina, né? Que é a vela, posso passar sebo de boi. Eu não recomendo que passe, por exemplo, sabão, detergente, porque você vai acabar enferrujando o seu serrote. Essas outras artifícios funcionam bem. Taipá, você pode usar até graxa, pra falar a verdade. Não recomendo que você use graxa se você precisar dar um acabamento ou colar essa peça depois. Então, o ideal é você usar realmente até a vela mesmo, a parafina, porque é a que menos penetra, a que menos agride. Mas funciona bem, isso aí vai dar muito certo. Você passa nas duas laterais, o serrote de preferência deve estar limpo, não igual o meu aqui, que tá abandonado, muito sujo, já cheio de ferrugem. Deve estar limpo. Então, você passa nas duas laterais e ele vai deslizar. Isso funciona muito bem, principalmente quando você vai fazer poda de árvore. Ajuda muito. Você vai ver que mesmo quando o serrote parece que já não tá cortando tão bem, que o serrote já tá cego, ele ganha uma sobrevida ali e você consegue trabalhar um pouco mais com ele. Essa é uma dica bem malandra de quem tá já há muito tempo nessa estrada, já tá há muito tempo trabalhando com isso. E que às vezes você precisa terminar um trabalho e você não tem tempo pra parar pra afiar um serrote. Tá bom, gente? Mas segue a dica que vale a pena você ter um serrote adequado pra trabalhar com esse tipo de material. Inclusive pra taipar ou pra galhos de árvores, inclusive tem algumas serras que tem um padronagem de dentes bem interessante, que ajuda a tirar melhor o cavaco, a resina, porque esses pós também, eles grudam muito na dentição. E aí você começa a ter alguns problemas no corte. As serras, essas serras manuais pra fazer esse tipo de corte, geralmente tem uma padronagem de dente que expulsa melhor esse pó com resina. Beleza, gente? Então fica aí como dica pra vocês. E eu peço desculpas à minha amiga. Eu sei que eu te respondi, mas eu não me lembro do seu nome. Tá bom? Mas fica pra próxima. Forte abraço e até a próxima. Valeu, gente! Até! Até! Tchau!